Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês a receita do bolo de cenoura nós vamos precisar de uma mistura do bolo de cenoura duas colheres de sopa de margarina ou manteiga três quartos de xícara de chá de leite e três ovos eu vou pôr aqui na sigela a mistura do bolo o leite margarina e os ovos agora vamos misturar você pode fazer tanto na batedeira quanto à mão então agora que a mistura já está bem homogênea eu vou colocar na forma muito bem então o próximo passo é levar ao forno por cerca de 40 a 45 minutos então agora vamos fazer a cobertura do bolo que será brigadeiro que nós vamos fazer no microondas então vou pôr aqui uma caixinha de leite condensado uma colher de sopa de margarina agora vou acrescentar duas colheres de chocolate em pó então vamos misturar tem que ser num recipiente fundo como esse ele vai subir um pouco a gente pôr no microondas por seis minutos então aqui está o nosso brigadeiro pronto como ele ficou um pouquinho mole eu vou pôr mais 30 segundos aqui está então deixei por mais 30 segundos e agora vamos então fazer a cobertura aqui do nosso bolo porque o bolo já está desenformado vamos então 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 agora eu já cobrei todo o bolo com o brigadeiro e vou jogar os granulados para dar o toque final então está pronto o nosso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro agora vamos saborear então aqui está e se você gostou do vídeo deixe seu comentário tchau tchau